Para se livrar das intermináveis filas que se formam durante o verão, muitos motoristas optam pelos caminhos alternativos. Uma opção para quem segue pela BR-101 em direção à Laguna é o caminho por Jaguaruna. É necessário seguir até o centro da cidade, entrando à esquerda na indicação da placa. O desvio tem cerca de 45 quilômetros de extensão, sendo 30 com pavimentação asfáltica e 15 de estrada de chão. Outro problema da rodovia é que em alguns pontos a sinalização é precária. Neste local, a vegetação tapa as informações. Neste outro, não há indicações para qual direção tomar. Detalhes que fazem a diferença no deslocamento dos turistas. Por fim, para completar o trajeto, o motorista precisa pegar uma balsa que custa R$ 9,00 por veículo de passeio para chegar até a Praia do Mar Grosso. Quem mora na região só reclama das longas filas que se formam nas épocas de festas e feriados. Nesse tempo agora é muito movimentado, de travessia de balsa para lá e para cá. O que mais preocupa nós aqui um pouco é o movimento aqui e a travessia da balsa. E quando nós queremos sair para o centro, nós temos que enfrentar a fila. Quem não dá um apoio para nós, precisa ter a preferência nossa. Ele reconhece a importância dos turistas para o desenvolvimento local, mas pede mais infraestrutura. Então nós temos que andar fino para fazer um comércio, para comprar alguma coisa, tudo esperado por o turismo que vem, que nós precisamos deles também. Tudo bem, mas só porque nós devíamos ter uma preferência passando aquela balsa quando na hora necessário.